E aí pessoal, soyplay trazendo mais um vídeo para vocês, estamos aqui hoje para jogar um jogo delicioso, tá? Um jogo que eu encontrei mexendo na internet a procura do Oco Lash em HD, eu achei o Oculus Quest, é basicamente um estilo RPG, eu acho, ainda não joguei ele, mas eu acho que é menos ou menos um estilo RPG pelas vagas que eu vi ali do início dele. Então vamos logo para o jogo aí, que eu quero dar uma olhadinha como é que ele é, beleza? Que delícia cara, nossa, ouvi dizer que Guiné está atacando novamente, não posso relaxar enquanto isso acontece, preciso detê-lo, mas antes preciso pegar minhas laranjas, pronto, agora sim. Pegamos as laranjas deliciosas, agora vamos lá, ajude de uma call, acho que é isso, e encontre a peça. Para atacar eu utilizo espaço, ok, e para recarregar, espaço para atacar. Para pular eu utilizo a tecla seta para cima, calma aí, espaço, 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 boa, matamos um, né, vamos lá. Tem um suquinho de laranja ali embaixo, meu Deus, eu tomei dano. Sensacional, acho que eu posso... Não era isso que eu queria fazer. Mata, mata, mata. Pega a chave. Tá bem na cara, né, porque senão como é que vai pegar a chave? Ok. Boa, boa. Deixa eu ver. Alguns lugares precisam de certos itens para avançar o jogo, como uma chave, por exemplo. Cuidado. Me encontro na Demon Call, Home Center, te darei uma peça para... De graça por ter me salvado. E fico com isso também por enquanto, suco de laranja adquirido. Que delícia, cara. Beleza, o tiozinho foi embora. Tem que ser esperto, tem que ser esperto. Tem que ser esperto, moleque. Ou jogar muito Mario. Quando você tá com foguinho lá no Mario e ninguém te segura. Ok, boa. Cinco de dano, foi. Acho que é aqui, hein. Deixa eu ver aqui. De uma call, Home Center. Para peças e companhia, foi isso mesmo? Obrigado por ter me ajudado. Aqui está a sua peça. Peça adquirida. Se quiser comprar suco de laranja, pressione a internet para negociar comigo. Você também pode melhorar suas habilidades usando o oco na parede à esquerda. Bom, já que deixaram o oco aqui, vamos usar. O oco na parede, você pode usá-lo para melhorar suas habilidades. Deseja melhorar suas habilidades? Sim. Vou aumentar o meu dano. Gastei a pontuação. E, deixa eu ver aqui, quanto é que tá o suco? Caraca, 16 dólares? Meu Deus, isso é um roubo. Enquanto caô, eu desço e entrego a peça. Assustador, hein. Opa. 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 Ai, que delícia, cara. Tomei um suco de laranja para engenhar minha vida. Do nada ele ficou lero, que estranho. Trilha sonora, sensacional do jogo. Gráficos também sensacionais. Eu acho que ele tá sendo feito por brasileiros, eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Acho que eu peguei a mãe pra acertar, hein. Acho que eu peguei a mãe, hein. Tem que ser quando tu estiver caindo mesmo. Caraca, valeu, motoca. Muito obrigado. Galera, tá ventando muito aqui no sul. Então, se vocês ouviram algum tipo de barulho de vento, balançando alguma coisa, tá? Me desculpem. Mas eu acho que essa trilha sonora é tão perfeita que não vai necessitar, né? Espere ele ir pra lá que eu vou pular. Pula. Ah, meu Deus. Por que que eu não consegui pular ali, cara? Não é tão, não é tão, 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 tão assim. Cara, será que eu tenho que dar, tipo, um pulo duplo? Não sei. Não. Eu acho que tem... Eu vou tentar pular, sei lá, mais na pontinha. Vou tentar dar uma olhada se eu tô bem na pontinha do bloco. Eu tô ficando com raiva, hein. Boa, consegui. Laranja, 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 laranja. Meu Deus. Ataca. Boa. Vamos lá. Vamos ver se é essa aqui. Essa aqui é a caverna, eu acho, hein. Sempre que tem uma setinha, é o bagulho. Ursos grandes, mansos e pelos na área. Delícia, cara. Deixa eu entrar na caverna aqui. Mata, mata. Eita, porra. Sai, 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 sai. Uh, vai ter um cuzão ali. Cara, eu vou ter que ser muito rápido agora, hein. Beleza, matei. Boa. Eu não perdi tanta vida. Ataca, ataca, ataca. Sério, essa trilha é sensacional. Além do mapa também, né. O mapa, pelo visto, é muito bom. Peguei o suco. Prende falsa. Caraca, um atalho, hein, gente. Covil do Kauan. Apertinho tem a base desse cara pra subir. Ah, ok. Vamos pegar o suco. Era essa peça que você queria? Era essa mesmo, mas agora não vou usar ela mais, não. Como assim? Tive tanto trabalho pra buscá-la. E a demora. Agora eu quero relaxar. Como assim? Não entendi. Relaxar em que sentido? Relaxar com você. Eita, porra. O Kauan tá me atacando, gente. Ele tá me atacando peça. Meu Deus. Meu Deus, o Kauan tá agressivo demais, gente. Achei que ele queria relaxar, meu Deus. Nossa Senhora. Não tenho tempo pra relaxar com o Gui na solta por aí. Nossa, gente. Eu achei que ia morrer agora. Sei lá, deu até um aperto no coração aqui. Nossa Senhora. Obrigado por jogar Alpha de Ocos Quest. Galera, era só uma Alpha. Eu não sabia disso, mas eu entrei na página do Facebook deles. E eu vi que já tá pra sair o jogo completo. Eles são em 70% do jogo completo. Eu vou deixar a página do Facebook deles aí pra você. Você pode baixar o jogo até por lá, ok? Mas entra aí e dá aquela moral pros caras. Porque os caras estão fazendo um jogo sensacional, né? E vamos aguardar aí assim que o jogo sair. Eles já falaram que vai ser totalmente de graça pra quem quiser baixar. Eu com certeza vou baixar e vou trazer aqui pro canal com a facecam, ok? Então eu vou ficar no aguardo desse jogo sair. E até a próxima vez. Valeu, falou e fui!